A gente vai para um outro assunto agora, São José está inaugurando o Centro de Inovação e Tecnologia Educacional. O espaço vem aí para incentivar a busca por inovações, novos conhecimentos aos estudantes, professores. O Tiago Pires, ele está ao vivo com os detalhes. Tiaguinha, a gente quer saber se esse espaço já está disponível lá em São José. Já sim, já está disponível. A inauguração foi pela manhã e faz parte das comemorações dos 273 anos. Os anos da cidade. Confira as imagens aí que rolou pela manhã do prefeito visitando este importante espaço que fica ali na Bento Agdo Vieira, na rua Bento Agdo Vieira. O Centro de Inovação vai encontrar aí recursos modernos, óculos de realidade virtual, impressora 3D, itens de robótica, cortador laser, uma área construída de 310 metros quadrados aproximadamente. O espaço contém com salas multidisciplinares, áreas de convivência, enfim, espaço aberto alternativo. Há mais um investimento para a criançada, para os jovens, para os estudantes. E como é que vai funcionar? Através de agendamento, viu? O Centro de Inovação e Tecnologia, através dos professores da Rede Municipal de Ensino, vai lá, agenda a visita, combina com os alunos para irem conhecer este importante espaço. Aniversário da cidade, 273 anos, quem ganha o presente, é claro, é a comunidade. E é sempre bom falar sobre inovação, falar sobre tecnologia e, por que não, este espaço adaptado e todo pronto para receber os jovens estudantes, para conhecer um pouquinho mais de tecnologia. É sempre muito bom. Mais uma oportunidade? Então, faça já o agendamento, já está aberto, já está funcionando, aguardando a tua visita. Parabéns, São José. Mais um presentão aí para a comunidade. Maria? É isso, né? Na comemoração do aniversário de São José, a comunidade sai ganhando aí, como o Tiaguinho falou. Agora, na parte da educação também, né, Tiago? Obrigada pelas informações.